Música 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 Olha a sobremesa Da banana, com sorvete de creme, chantilly e chocolate. Pincelirinho. Puta! O sanfoneiro Valdones também foi vítima nesta semana. Minha esposa chegou e disse, Val, ligaram aqui do escritório do Tom Cavalcante. Quando eu olhei, realmente tinha uma chamada perdida, 011 o número. E aí eu retornei. Retornei, o cara disse, oh, tudo bem, aqui é o assessor do Tom Cavalcante. Ele vai fazer um evento, uma festa, no dia 22 de fevereiro, no Copacabana Palace. E você é convidado. E tudo disse, poxa, que legal, que massa. Ele disse, oh, vamos mandar os exibíveis para você e sua esposa. E eu preciso de um e-mail para confirmar. Aliás, tem uma forma melhor. Eu estou te mandando agora um SMS e você me diz os seis dígitos aí, os seis números. Quando eu disse o último número, cara, foi que quando eu falei, eu disse, cara, que negócio estranho. Eu confirmar um número que manda por SMS para um convite. Aí deu aquele frio na barriga, né? Dá aquela... Mas palavra lançada já foi, eu já tinha dito o número. Eu, caramba, na cabeça veio um golpe. Mas eu já tinha dito o número. É um golpe. Eu, pá, desliguei o telefone. Me liguei e tal. Eu disse, Luciana, isso é um golpe. Isso é um golpe. Quando eu fui falando, ele já retornou. Isso é uma ligação... A ligação caiu. Mas só para lhe informar que seu WhatsApp já foi clonado com sucesso. O golpe da clonagem do WhatsApp começa com uma conversa. O criminoso envia um link ou mensagem com código para o celular da vítima, como se fosse um perfil de site de compras, instituição financeira ou outro tipo de empresa. Ao clicar no link ou confirmar algum código, o WhatsApp da vítima fica bloqueado. O estelionatário passa a usar o perfil e pede quantias em dinheiro aos contatos registrados na conta. Uma das maneiras de evitar o golpe é ativar a verificação em duas etapas. Basta acessar a aba no canto superior da conta do WhatsApp, clicar em Configurações, Conta e depois Confirmação em duas etapas. Esse recurso permite que o usuário crie uma senha de seis dígitos, que vai ser solicitada em qualquer tentativa de invasão da conta. A partir do momento que você fornece aquele código, ele consegue validar o seu aplicativo, o seu WhatsApp ou qualquer outro serviço online no celular deles. Nesse momento, ele sequestra o seu aparelho ou sequestra o seu aplicativo com todos os seus contatos. A gente sabe que não devemos fornecer nossas senhas para ninguém individualmente. A Polícia Civil instaurou 1.016 inquéritos de janeiro a novembro de 2019 para investigar crimes de estelionato no Estado. Entre os principais golpes que chegaram às delegacias estão o de clonagem do WhatsApp, as ligações premiadas, o bilhete premiado e o golpe do cartão. A polícia orienta que, ao perceber o golpe, a vítima procure uma delegacia para registrar a ocorrência. O especialista ressalta que fazer o boletim de ocorrência é muito importante. A estatística pode pressionar as redes sociais a tomar medidas mais eficientes para impedir as fraudes. Um dos grandes erros que as pessoas fazem, e aí é uma dica para a gente se proteger, é nunca colocar o termo dos parentes na agenda, por exemplo, pai, mãe. Por fim, eduque os seus amigos e os seus parentes a sempre lhe ligarem quando o seu WhatsApp, por exemplo, pedir dinheiro ou pedir alguma outra coisa. Desculpa, da onde que é? Prazer, senhor Alex, eu sou o Marcos Vieck, da Centro de Atendimentos do Mercado Livre. Tudo bem? Tudo bom, Marcos. O principal motivo do meu contato com o senhor pela tarde de hoje, senhor Alex, é em relação ao anúncio publicado recentemente em nossa plataforma. O senhor me confirma essa publicação? Sim. Qual a publicação? É um Ford Focus 2.0 no valor de R$ 83 mil. Correto. Perfeito. Estamos entrando em contato com o senhor através do telefone canastrado, para que seja feita a confirmação que realmente se trata do vendedor, pois assim o telefone do senhor possa ser exibido em nossa plataforma. Tudo bem, senhor Alex? Correto. Senhor Alex, no caso, já foi encaminhado o código de confirmação, contendo seis dígitos. Verifique, por gentileza, se o senhor recebeu. Qual que seria o código? O código foi encaminhado através do telefone canastrado, prefixo 119-355-7475. Mas deixa eu fazer uma pergunta, vocês são do Mercado Livre ou vocês são do WhatsApp? Alô? Senhora Alex? Vocês são do Mercado Livre ou vocês são do WhatsApp? Ah, então tá. Vocês querem que eu passe o meu código para vocês, para vocês clonarem o meu celular, é isso? Olha aí, tá vendo, galera? Aí você passa o código, eles mandam o código aqui para vocês, o WhatsApp, tá vendo? Aí você passa o código, esse código aqui, aí eles vão lá e clonam o seu celular. É isso que está acontecendo. Toma cuidado aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.